Participaram da aula inaugural que aconteceu ontem. O evento que foi comandado pelo governador da Paraíba, João Azevedo, é mais um marco na história da instituição. Os 535 concursados da Polícia Civil foram convocados para uma etapa do certame do maior já realizado na história da instituição, com 1.400 vagas e 10 cargos. As aulas terão 4 meses e meio de duração. Em dois turnos. E serão realizadas na Academia de Ensino da Polícia Militar em Jacarapé, totalizando 900 horas aula. Abrangendo 28 disciplinas, a exemplo de investigação policial, inteligência policial, crimes cibernéticos, além das voltadas para atividades perícia criminal. O governador João Azevedo participou da aula inaugural. Ele fez questão de destacar a importância do Estado no combate à criminalidade e enaltecendo o trabalho dos policiais civis. Precisamos verdadeiramente, além de qualificar, de preparar, ter um número suficiente de profissionais que possam continuar fazendo com que a segurança pública da Paraíba seja essa segurança que hoje é reconhecida nacionalmente como a melhor do Norte e Nordeste. Esse momento hoje aqui é um marco. É um marco porque estaremos estabelecendo um padrão, eu diria, administrativo, que nunca foi atingido anteriormente. Uma realização de um concurso para 1.400 vagas. Isso é mais do que 50% do efetivo que existe na Polícia Civil hoje. E vamos iniciar o curso já com 536 profissionais. Eu tenho certeza absoluta que quem ganha com isso é a população do Estado, que terá cada vez mais profissionais dedicados e, acima de tudo, preparados. Preparados para exercer uma atividade que não é fácil, todos nós sabemos, mas que através exatamente da formação é que poderíamos oferecer à sociedade cada vez mais um serviço de melhor qualidade. Diversas autoridades participaram da aula inaugural. representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, além de outras instituições, bem como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador João Benedito, destacou a importância dos novos integrantes da Força de Segurança. É um momento importante receber esses alunos aqui que estão concluindo o curso de formação, compondo esse grupo de uma boa quantidade de mulheres, mulheres que serão sempre bem-vindos para um espaço onde elas não ocupavam antes. Então, ficamos felizes em poder participar do início dessa formação dos alunos, porque é a segurança da Paraíba sendo reforçada nesse instante que é tão importante para o povo paraibano. O Ministério Público tem um papel fundamental no combate à criminalidade, bem como o guardião da sociedade. Para o Procurador-Geral de Justiça, é importante esta ação do Governo do Estado, que vem melhorar e reforçar ainda mais o trabalho na segurança pública. Essas nomeações na Polícia Civil são muito bem-vindas para todos aqueles que fazem parte, de uma forma geral, dessa atuação dentro da segurança pública. E o Ministério Público, como também um ator no sistema de justiça, vê com muito bons olhos, porque isso melhora muito o trabalho de todos nós. Para o Secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, a instituição vem passando por uma verdadeira transformação nos últimos anos, com investimentos importantes para a segurança pública no Estado. O concurso da Polícia Civil tem impactos em todo o sistema de segurança. Tem impactos para a Polícia Militar, para o Bombeiro Militar, impactos para o Ministério Público, para o Judiciário, para a Defensoria. Então, o impacto de um concurso desse, ele tem reflexo nos resultados positivos que virão. A gente já tem um alinhamento importante com todas as forças, com todos os poderes aqui presentes. E o concurso, com certeza, trará mais essa renovação, como o governador bem colocou. A gente tem uma ampliação de mais de 50% no número de policiais. É o maior concurso da história da Polícia Civil. 1.400 vagas, com certeza, qualificarão muito os trabalhos da segurança pública no Estado. A aula inaugural serve de um parâmetro importante para as forças de segurança no Estado da Paraíba. Esses novos policiais civis vão fazer parte de um trabalho importante na segurança pública, já que a Paraíba é destaque em todo o Nordeste. Não poderia ser diferente, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de destacar aqui os avanços que a Paraíba vem tendo nos últimos anos na segurança pública. Infelizmente, é um reflexo ainda de Brasil a sensação de insegurança que nós vivemos diante de alguns casos. E às vezes as pessoas não compreendem de quem e a quem pertence cada atribuição. Mas na Paraíba o papel da polícia tem sido feito e feito com muita maestria. Está aqui quem acompanha diariamente nesse programa os casos policiais, os acontecimentos na área policial. Nós identificamos e observamos de forma clara o quanto os casos são esclarecidos, o quanto as prisões são realizadas, investigações, inquéritos, indiciamento de pessoas, com provas, etc. Mas se há questão se o camarada fica preso ou não, aí é outra questão, é questão de justiça. Mas a Paraíba tem avançado muito nos investimentos na área da segurança. É preciso destacar o quanto o governador João Azevedo tem sido sensível com a causa da segurança pública, inclusive nesse caso da polícia civil, que tem avançado muito nos últimos anos, em meio a tantos investimentos, desde o ano passado, ou melhor, desde 2019, quando o governador assumiu ali a condição de chefe do executivo estadual, trazendo a independência financeira e administrativa para a instituição e realizando agora esse que vem a ser o maior concurso da história da polícia civil com 1.400 vagas. Algo muito importante é a polícia civil que realizou o seu último concurso em 2008. Portanto, há 15 anos você não tinha um concurso, há 15 anos você não tinha uma renovação no quadro da polícia civil. E isso chega agora, esses mais de 500 que foram chamados de fase inicial para o início desse curso de formação, depois vem a segunda turma, com certeza ganha a sociedade. Eu sempre digo que é preciso ter a união das pessoas de bem, a união das instituições. E além dos investimentos em equipamento, em tecnologia, esse investimento agora na área de recursos humanos, por parte do governador João Azevedo, é algo para reforçar mais ainda esse time, que é liderado de forma... o poder executivo pelo governador João Azevedo, mas tem todo um time de secretários, como o secretário de segurança, a doutor Jean Nunes, o doutor André Rabelo, que faz muito por onde acontecer à frente da polícia civil desse estado. Além de toda uma equipe de profissionais que trabalham, que fazem acontecer e que agem nos bastidores. Tem a equipe dos bastidores, assim como também a equipe de rua, que é a equipe ostensiva que faz acontecer de verdade. Então, muito importante desejar boa sorte aos novos profissionais que estão iniciando agora o curso, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa proteger e dar inteligência e sabedoria a cada um. Que bom! Aqui não está pensando que ninguém... que aqui foi sorte, não. Jogou a farda para cima e disse, quem quer ser polícia? Pegou aqui, não. Aqui foram horas, horas e horas, dias e dias, meses e meses, e anos e anos de estudos, de capacitação, de renúncias, que é preciso renunciar de muitas coisas para poder ter aprovação, além do mais de um concurso tão sério, feito concurso da polícia civil. Boa sorte a cada um. Ponto positivo.